Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Livro Falante apresenta Planeta Terra em Transição Psicofonia Isoldino Rezende Pelo Espírito Ismael Na voz de Barros Batista Prefácio Vivemos tempos de transição Para as religiões tradicionais e literalistas, trata-se do fim do mundo Para o Espiritismo Consolador, é chegado o fim de um mundo, dos tempos difíceis de expiações e provas Nesses tempos do fim, o temor visita muitos corações que ainda são nutridos por uma fé fundamentada em dogmas irracionais É claro que a humanidade vivencia tragédias e conflitos no plano físico, mas, do ponto de vista espiritual, quais são as reais tragédias? Quais os dramas verdadeiramente preocupantes? Dramas reais são aqueles que afetam o espírito em sua realidade profunda, em seus valores eternos Corpos, todos temos e perdemos de uma para outra existência na Terra Já a vida interior, a vida moral, está sempre conosco, no plano físico ou na realidade extrafísica Os grandes dramas da humanidade atual transcendem os cataclismos de natureza física do orbe São aqueles que caracterizam sua decadência moral em quase todos os departamentos da vida social Violência, drogadição, sexolatria, corrupção, guerras localizadas ou pulverizadas Muitos são os problemas que ainda denunciam o alto nível de animalidade da espécie humana Planeta Terra em Transição é uma obra que chega em momento oportuno Como um brado de alerta à humanidade distanciada da lei de amor e de justiça Mas também como uma mensagem de esperança àqueles que têm se dedicado à construção de um mundo melhor A partir do esforço de renovação ético-moral de si mesmos Através do dedicado trabalhador e médium espírita Isoldino Rezende A espiritualidade veio apresentar painéis doutrinários importantes Sobre esse delicado período em que a humanidade procura ensaiar os primeiros movimentos da regeneração planetária Temas como o Apocalipse de Jesus A vinda do Consolador, as duas grandes guerras mundiais O papel da ciência e da religião nesse novo ciclo evolutivo O esvaziamento das regiões trevosas da erraticidade, entre outros São tratados com clareza e lucidez por Ismael O autor espiritual E outros benfeitores dentro da lógica e do bom senso da abençoada doutrina espírita Que possamos nos debruçar com dedicação sobre essas singulares reflexões A respeito do fim dos tempos ignóbeis da humanidade Atentos para compreendermos qual o papel que nos cabe nesse divino conserto de transformação planetária Compreendendo que, de fato, a embarcação terrestre se encontra em mar revolto e em plena tempestade Sem nos esquecermos, porém, de que no leme prossegue o divino timoneiro O Cristo Jesus O mesmo que há dois mil anos acalmou os ventos e pacificou o mar e o coração dos discípulos fiéis Roçano Sobrinho Escritor e conferencista espírita Capítulo 1 O reencontro Duzentos anos antes de Jesus se encarnar na Terra Ele e sua equipe retiraram da crosta terrestre Mais de dois milhões de espíritos que viviam em alto grau de inferioridade moral Esses espíritos foram levados para as regiões abismais da Terra Onde foram construídas câmaras especiais para acolhê-los Eles seriam magnetizados através do sono Pois seus pensamentos eram tão negativos Que precisavam ser isolados para que as energias advindas deles Não chegassem às dimensões da Terra Porque se isso acontecesse, poderiam interferir na vida missionária de Jesus Nesse tempo, Jesus e sua equipe construíram também a colônia espiritual Casa do Pai Todos os trabalhadores tinham consciência de que essa havia sido construída para receber Todos aqueles que seriam martirizados na Terra em nome do Messias Meus queridos irmãos em Cristo Meu nome é Ismael Trago-vos importante relato referente a esses espíritos que foram magnetizados A narrativa inicia-se no tempo em que reencontrei meus dois grandes amigos Os diálogos e todos os acontecimentos narrados nesta obra se passam a partir de 1700 até o ano de 2009 De forma a mostrarem o percurso desses espíritos e suas façanhas ao se encarnarem na Terra Após vivenciar várias oportunidades reencarnatórias no orbe terrestre sob o amparo divino E auxiliado pelos amigos espirituais, pude resgatar parte de meus débitos e finalizar alguns compromissos Fui agraciado com a feliz oportunidade de voltar à colônia Casa de Misericórdia Onde no passado permaneci em atividades por mais de três séculos Ali me reencontrei com o irmão Davi, meu instrutor na colônia espiritual Casa do Pai Na época, trabalhávamos nas câmaras magnetizadoras com nossa companheira Marina A responsável direta pela construção e administração da colônia Casa de Misericórdia Onde, naquele tempo, abrigava os nossos irmãos magnetizados Depois de saudações calorosas, juntos recordamos alguns episódios vividos ali na colônia Em uma fração de segundos, voltei no tempo em que trabalhava junto àqueles espíritos magnetizados E um fato que me impressionou veio à minha mente Certa vez, enquanto Simeão e eu caminhávamos tranquilamente até nosso local de trabalho E admirávamos a beleza do jardim que fora planejado pela irmã Marina Presenciamos uma cena que nos comoveu Para a nossa surpresa, bem à nossa frente, materializou-se um casal Um senhor de tês clara e cabelos grisalhos estava envolvido em uma luz branca Seu olhar nos transmitia serenidade íntima A sua companheira possuía uma beleza em comum O sorriso e o olhar dela deixavam transparecer a felicidade que trazia na alma Os dois amáveis aproximaram-se e, depois de nos cumprimentar, disseram que estavam em missão Mas antes queriam se encontrar com a diretora da colônia Colocamos-nos à disposição para acompanhá-los até o gabinete da irmã Marina No percurso, indaguei aos visitantes que tipo de missão realizariam na colônia A senhora, gentilmente, respondeu-me que estavam ali para um reencontro com seus antepassados Pois eles se encontravam em tratamento E ainda acrescentou Viemos com o propósito de ajudá-los, pois sabemos que junto a eles Poderemos melhor auxiliá-los e, assim, agilizar a recuperação deles Ao chegarmos, os cumprimentos foram acolhedores O visitante, como a contemplar uma alma de grande nobreza ao abraçá-la, disse Minha querida amiga, sabemos que você poderia permanecer nas mais altas esferas espirituais Mas há séculos fez uma escolha, a de permanecer nas zonas umbralinas Cuidando dos nossos irmãos que precisam ficar adormecidos Sabemos do seu carinho e desvelo para com esses espíritos A diretora também dirigiu ao casal algumas palavras Sabemos que vocês vivem em um plano bastante evoluído Onde o amor reina em sua plenitude E, mesmo assim, vocês deixaram todo esse conforto espiritual E vêm até aqui para socorrer seus antepassados Enquanto eles conversavam, fiz uma reflexão sobre tudo o que ouvia Estávamos diante de espíritos evoluídos que somente estavam ali por amor Nossa benfeitora dirigiu-se a nós e pediu-nos que acompanhássemos o casal Até o pavilhão 116 Pois era lá que se encontravam reunidos todos os espíritos com os quais aquele casal tinha vínculos espirituais Desejoso de saber mais sobre aqueles espíritos Enquanto seguíamos para o pavilhão indicado, indaguei Irmãos, o que os levou a deixarem o mundo em que vivem Para descerem até a este lugar onde há tantos sofrimentos? Que ligação vocês têm com esse grupo de espíritos? Percebendo a minha curiosidade, os dois sorriram E, em seguida, o Senhor disse Meu amigo, todos esses espíritos fazem parte de nossa família Estivemos juntos por várias encarnações no mundo estrela de luz Temos um compromisso com todos eles E, enquanto um deles estiver em sofrimento, iremos ao encontro dele para ajudá-lo Mesmo que consigamos caminhar na senda do Senhor Jesus E alçar altos voos em nossa evolução Jamais esqueceremos aqueles com os quais tivemos convívio e mantivemos laços afetivos Enquanto ouvia aquele relato Outras perguntas surgiram e tão logo terminou Voltei a questionar Mas a verdadeira família espiritual não são os nossos afins? Pois sabemos que esses espíritos estão vinculados ao mal por milhares de anos E creio que não tenham mais afinidade com vocês pelo modo como procederam Penso que exista uma distância infinita entre vocês Antes mesmo que eu terminasse, a senhora comentou Realmente afinidade para fazer o mal não temos Nossa afinidade surgiu quando estávamos encarnados no mundo estrela de luz Em uma família, por mais que existam aqueles que ainda trazem o coração endurecido e perverso Quem está melhor sempre procura ajudar o outro Todos esses espíritos que aqui se encontram foram importantes em nossa caminhada evolutiva Nessa época eles nos causaram grandes males Mas soubemos entender as suas fraquezas e dificuldades E lhes perdoamos Todos os sofrimentos pelos quais passamos tiveram sua importância E nos ensinaram a amarmos A perdoarmos verdadeiramente e, principalmente, a entendermos Que cada indivíduo está em um patamar diferente de evolução Há momentos em nossa caminhada evolutiva Que o espírito só aprende depois de passar por intensos sofrimentos A dor ainda é uma alavanca para o crescimento espiritual Na maioria das vezes, aquele que não passa pelas grandes dificuldades Não sabe aproveitar a chance que tem E permanece por muito tempo estacionado em seu crescimento espiritual A maior parte deles tem grande potencial intelectual na área da tecnologia Eram médicos e pesquisadores famosos Nesse tempo, nosso mundo vivia o auge do capitalismo Eles, dominados pelo orgulho, buscaram somente viver o materialismo Se esqueceram de cuidar do espírito, elevando-se Nosso mundo passava pelo seu período de transição Saindo do estágio de provas e expiações para mundo de regeneração Trabalhávamos juntos com esses nossos irmãos E nos tornamos uma grande família Em algumas ocasiões, participávamos da política E em outras, dirigíamos grandes empresas que tinham sob nossa responsabilidade milhares de empregados Enquanto trabalhávamos, esses nossos companheiros só se preocupavam com o próprio bem-estar E com isso, começaram a abusar do poder que tinham Diante dessa postura, fomos levados a fazer grandes investimentos para conter seus gastos excessivos Sem o devido discernimento, desejavam a todo custo lançar mão de parte do capital de giro da empresa E assim, agíamos para não permitir a falência dos negócios Ficamos no comando por vários anos, zelando e buscando sempre o melhor para todos Enquanto buscávamos garantir a segurança da família Estes, que aqui se encontram, separaram-se de nós e formaram um grupo paralelo A todo custo queriam dirigir os negócios e não pouparam esforços para nos prejudicar E tudo por causa da ganância, que ainda tomava conta de seus corações Passaram por cima de tudo e de todos aqueles que não eram coniventes com suas atitudes Esqueceram-se de que quando agimos com sentimentos menos nobres, visando ter mais do que nosso merecimento Estamos trabalhando contra nós mesmos Meus irmãos, não devemos nos esquecer da lei de ação e reação Mas entendamos que a maioria das pessoas ainda vive nessa situação Desejando ter mais do que suas possibilidades E tudo faz para conseguir o que quer Esquecendo-se de que o plantio é livre Mas a colheita é obrigatória Com atitudes equivocadas, só poderemos gerar dores e sofrimentos Como nos mantínhamos firmes na fé em Deus E confiantes em nosso propósito de ajudá-los a se desvencilharem de energias tão nefastas Eles se afastaram procurando meios ilícitos para se enriquecerem E assim, terem uma posição de destaque na sociedade em que vivíamos Desse modo, se tornaram pessoas más, revoltadas e infelizes Nesse momento ela chorava e as lágrimas eram abundantes Ao vê-la chorar, me senti culpado por tê-la feito relembrar fatos tão dramáticos de sua vida passada Ao perceber minha aflição, ela secou rapidamente os olhos e disse Meu filho, não se preocupe Meu choro se deve ao fato de saber que nossos irmãos ainda levarão bastante tempo Até despertarem para uma vida no bem e no amor Capítulo 2 Câmaras magnetizadoras As boas lembranças me levaram a questionar de Marina Sobre a situação da colônia e dos espíritos que estavam ali adormecidos E ela, atenciosamente, respondeu Você tem conhecimento que nossos irmãos, desde que foram magnetizados Recebem a bênção dos ensinamentos do Cristo Parte deles tomou posse desses conhecimentos Quanto aos outros, apesar de trazerem esses registros em seus subconscientes Terão dificuldades de colocá-los em prática quando voltarem à Terra Mas todos eles, um dia, alcançarão o estado pleno de um espírito verdadeiramente feliz Após permanecerem aproximadamente dois mil anos adormecidos Terão a bendita oportunidade de voltar à Terra para se redimirem de seus débitos do passado A vida é assim Sempre chega o tempo de refazer o que fizemos de errado Através de novas oportunidades reencarnatórias Como em um sonho, recordei que durante a minha estada ali Tive a oportunidade de retornar à colônia espiritual Casa do Pai Nessa oportunidade, acompanhado pelo irmão Davi A residência do irmão Bartimeu, o cego curado por Jesus Ele, solícito, nos convidou para acompanhá-lo a uma colônia Que ficava próxima, pois tinha o compromisso de levar aos espíritos sofredores Uma palavra de consolo Nesse tempo, junto à equipe socorrista de Bartimeu Fomos até as regiões trevosas da Terra Para resgatar Longinus, o soldado que havia jogado sua lança no peito de Jesus No momento de sua crucificação Recordei também que, tempos depois, fomos até a colônia do auxílio Onde o soldado se encontrava em tratamento Nessa oportunidade, encontramos-nos com o fundador daquele recanto de luz O nosso querido irmão Estevão Meu Deus, naquele mesmo dia Jesus, em sua magnitude, visitou aquele soldado Amparando-o em seu despertar Quanta emoção naquela bendita oportunidade Todas essas oportunidades me proporcionaram importantes aprendizados Então, me dirigi a Davi e disse-lhe Irmão, eu sempre quis saber detalhes sobre a deportação desses espíritos Seria possível você nos falar como se dá esse processo? Esse processo acontece naturalmente Aqueles espíritos que estão encarnados no planeta em processo de transição E não conseguem acompanhar o progresso em tempo determinado Quando retornam ao plano espiritual São atraídos por uma força magnética Resultante das energias nas quais estão envolvidos Esses espíritos se dirigem aos mundos que vibram na mesma sintonia deles Não são eles que escolhem o mundo para onde desejam ir Mas as leis cósmicas de Deus que regem o universo E aqueles que têm grande potencial de conhecimento intelectual Não poderão se rebelar contra os espíritos superiores Que administram o planeta em transição? As ações dos espíritos estão dentro da determinação divina Eles não podem ultrapassá-las Vão somente até onde Deus permite Suas leis são imutáveis e devem ser respeitadas E aquele que tenta desrespeitá-las sofre suas consequências O universo é movido por vibrações E todos nós estamos ligados uns aos outros Através de uma sintonia vibratória Querendo ou não, estamos unidos com aquilo que pensamos Desse modo, seremos atraídos de acordo com os nossos pensamentos Os moradores de capela não se rebelaram Quando souberam da possibilidade de serem deportados para a Terra Pelo fato de a mesma estar vivendo em seu estágio primitivo? E não se sentiram diminuídos em terem que se encarnar para ajudar no progresso e no avanço de um mundo ao qual não pertenciam? Voltei a inquirir Posso lhes garantir que isso não seria permitido acontecer Pois nossos irmãos tiveram todas as oportunidades possíveis para avançarem Assim como hoje acontece com a humanidade encarnada e desencarnada do orbe terrestre Naquele momento, eles não tinham escolhas Davi, pelo que sabemos, a maioria desses espíritos que estão nas câmaras encarnarão com deficiências Isto, para o espírito, não é uma situação constrangedora, apesar de sabermos que passarão pelo processo de esquecimento do passado? Pelo fato de estarem com seus perispíritos deformados Após permanecerem quase dois milênios adormecidos Assim acontecerá para que possam se purificar Podendo em outras oportunidades nascerem corpos sem deformidades Com relação ao constrangimento, eles sentirão saudade de algo que não sabem o que é Irmã Marina, temos conhecimento de que o plano terrestre Hoje vive em um momento de grande desalinho com as leis divinas Sendo assim, como será a encarnação deles lá na Terra? Voltei a perguntar Ismael, além dos familiares deles, que são espíritos mais evoluídos Serão também enviados à Terra espíritos missionários Que terão o importante compromisso de construir instituições Destinadas a receber e amparar grande parte desses espíritos No primeiro momento, um quarto desses será levado até lá em uma reencarnação compulsória Pelo fato de seus perispíritos estarem completamente lesionados Seus corpos terão deformidades físicas e mentais Cada reencarnante apresentará dificuldades conforme o estado de seu corpo perispiritual O corpo físico é sempre um importante instrumento purificador da alma A maioria traz as mentes fixadas nos comportamentos inferiores E boa parte desses, ao chegar aqui, se encontrava em forma de ovoides Serão levados a reencarnar em várias partes do planeta Para que possam servir de exemplos para aqueles que trazem um corpo perfeito E que, na maioria das vezes, vivem reclamando O que levou esses espíritos a se fecharem como as larvas em um casulo? E por que tomaram essa forma de ovoides? Ismael, quando o amor adormece, o ódio surge com todo vigor O amor e o ódio para o espírito que ainda se encontra na luta Diante da evolução, vivenciando as experiências dos mundos de provas e expiações Caminham lado a lado O amor precisa ser alimentado, reabastecido pela caridade, humildade E para que esses sentimentos possam acordar e permanecer Devem estar sempre em atividades A forma que eles entenderam não é a do amor universal Mas a do amor material E a mesma força que tem para amar, tem para odiar O mal em todos os aspectos é a degeneração do bem Quando não perdoamos aos nossos ofensores E seguimos pelos caminhos do ódio e do ardente desejo de vingança Entramos em sintonias de baixa frequência vibratória E se isso persistir, com o passar do tempo Vamos nos fechando nesses pensamentos mesquinhos E a partir daí, aos poucos Produzimos uma deformação progressiva no perispírito Podemos afirmar que o próprio espírito, pouco a pouco Se hipnotiza nessa ideia ou pensamento desequilibrado De modo contínuo, na mesma frequência Ele, o espírito, toma a forma de um ovoide Isso porque ele se fecha na mesma ideia Ou melhor, a tem fixa no seu desejo O perispírito ou corpo astral é composto de moléculas moldáveis E, portanto, se os pensamentos e os sentimentos vibram em baixa sintonia Ele toma o formato que tem os mesmos Davi, mesmo que o corpo e a mente apresentem alguma anomalia O espírito poderá avançar? Qual a importância de se reencarnar assim? Uma reencarnação é sempre uma oportunidade de avanço para o espírito Ela lhe possibilitará fazer, pouco a pouco, uma limpeza perispiritual Até que possa reencarnar em um corpo são Numa reencarnação dessas, eles não poderão manifestar sua inteligência e sua vontade Pois serão portadores de limitações físicas e mentais Portanto, serão tolidos das mordomias que tiveram antes Os benfeitores, sempre zelosos, estarão ao lado deles Como cuidadores da sementinha que é o amor de Deus Um dia ela germinará e florescerá, dando frutos É claro que antes disso acontecer Essa semente poderá não vingar logo depois de germinar Mas isso é a evolução Pois cada um dá o passo conforme o potencial registrado em si A maioria deles terá uma vida curta Mas ela será de suma importância para a purificação de seus perispíritos Intrigado, novamente ponderei Ao retornarem ao mundo espiritual Para onde esses espíritos serão levados Jesus construirá algum lugar especial para recebê-los? Quando retornarem, eles serão novamente acolhidos nesta colônia Este lugar abençoado, mais uma vez, dará a eles a oportunidade de novos aprendizados As equipes responsáveis pelos processos reencarnatórios deles estão bem estruturadas Os espíritos que chegaram aqui em missão foram divididos em dois grandes grupos Um deles se dirigirá à terra O outro permanecerá na colônia assumindo o trabalho de alteração da estrutura física desse ambiente As dependências serão adequadas às necessidades desses espíritos A maioria das dependências será transformada em núcleos escolares Jardins de infância Pois a maior parte deles desencarnará ainda em tenra idade E mesmo aqueles que atingirem a fase adulta ao desencarnarem Terão a mentalidade de uma criança de 12 anos Aqui, se manifestando como crianças, se desenvolverão naturalmente Passando por todos os estágios até chegarem à fase adulta A vida é assim Precisamos nos preparar para novamente recebê-los Querendo saber mais, indaguei ao meu amigo Pelo fato de estarem espalhados mundo afora Como será o retorno deles à colônia? Não importa onde estejam vivendo Pois as energias que os envolvem e o vínculo que eles têm com essa colônia Farão com que, ao desencarnarem, sejam automaticamente encaminhados para cá Com o amparo contínuo das equipes, em pouco tempo eles adquirirão Plenas condições para um novo retorno à terra Dessa vez, em corpos perfeitos para que possam naturalmente manifestar suas vontades Sabemos do risco que vamos assumir Mas não temos outra opção Ao tomar conhecimento de como seria o retorno daqueles espíritos ao plano terrestre E dos cuidados a eles dispensados Visualizei uma nova oportunidade de trabalho Para todos aqueles que se dispusessem a colocar todo o seu aprendizado Em favor daqueles irmãos E assim aconteceu No tempo previsto, este primeiro grupo foi levado à terra De maneira caridosa, esses irmãos reencarnaram em várias partes do planeta Tendo uma vida difícil e dolorosa A maioria reencarnou no seio de famílias que lutavam fielmente em prol do crescimento espiritual Da paz e do bem-estar de todos Nessa época, o preconceito era predominante no seio da humanidade E diante de tal acontecimento, as famílias precisavam escondê-los Para que não fossem denominados de monstros Mas a maioria desses era composta de espíritos preparados E estava em condições de assumir as consequências de seus atos de bravura Os sofrimentos causados pelas anomalias dos filhos Levaram muitas famílias a se esquecerem do planejamento feito no plano espiritual E, envergonhados, preferiam abandoná-los nas instituições de caridade E ali permaneci trabalhando junto à equipe Que naquele momento terminava a primeira parte do projeto De adequar à colônia a nova modalidade de creche Pois já se aproximava o tempo do retorno daqueles espíritos à colônia Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS E ouça hoje mesmo a versão completa da obra E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!